Abertura 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 Ponto que Deus cria, nosso caro, nós temos-me a féetten Ponto que mesmo a féetten Amém. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para adorar e bendizer o nosso Deus, aquele que tem nos guardado, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos protegido. E mais uma vez eu quero dizer para você nesta noite, que eu e você possamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, que eu e você possamos adorar o Senhor de toda a nossa força, porque o Senhor Ele está no nosso meio, tenha certeza disso meu querido irmão, e grandes coisas Ele irá fazer por nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. E antes de eu ler a palavra do Senhor, eu quero pedir aos irmãos nesta hora, nós vamos dar a mão aqui neste momento. Eu vejo que quando chega na casa do Senhor, muitos não moram, muitos não buscam, e a primeira coisa do trabalho do querido irmão é orar o Senhor, é buscar o Senhor. Se nós não falarmos, se nós não falarmos, se nós não falarmos com Deus, não tem como, a hora do Senhor fluir, viu o que, irmão? Por isso vamos fazer a coisa certa. A partir do momento que entramos nesta porta para dentro, é para adorar e bendizer o nome do nosso Deus, todo o ponto de nós. O que entramos nesta noite, nós vamos fazer a nossa porta para dentro, é porque antes do começo da Bíblia, a Bíblia fala em Jesus, o Espírito Santo não fala sobre a face das águas, Mas agora é diferente Ele não está só na face das águas Ele está só em mim, só na tua vida Então você quer morar no meu altíssimo, meu querido Então se você é morar no meu altíssimo Que em você possamos adorar Possamos exaltar Esse nosso Deus poderoso Nesta morte Em nome de Jesus Vamos receber nossos irmãs, amém? Vamos receber um palma, amém? Amém, amém, Jesus Amém, Jesus Amém Mas irmãos, que há da Bíblia 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 23 Aleluia, meu Deus 1 Coríntios 10, 23 Tudo é permitido Mas nem tudo é Tudo é permitido Mas nem tudo é desistir Amém? Aleluia Glória a Deus Eu queria agradecer Para a Bíblia, amém? Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amém? Amém Eu vou deixar Eu vou deixar a presidência Eu vou deixar a presidência A presidência dos irmãos Se encontra em Romanos 8 Portanto, nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Amém? E esse versículo Travado no coração de cada um Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amém. Me abuscarei, me abuscarei, os meus seres venham em tua casa, para ser em ti, para ser em ti, teu amor me sustenta. As minhas frases, as minhas frases, amém, 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 amém. 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 Mãe aia e mara, Senhor A princesa me sustentará, Senhor O que a maldia me abraça E basta orinar, Senhor A princesa me sustentará, Senhor O que a maldia me abraça, Senhor A princesa me sustentará, Senhor O que a maldia me abraça O que a maldia me abraça O que a maldia me abraça Amém. 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 Aleluia. 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 A eu creio maravilhoso que não tem por você. Mas eu vou te convidar com a irmãs que a gente já tem amigos. Que eu já sabia que a gente chegalos ao Senhor. Aleluia! Par de o zelelo do chão. Aleluia! 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 Não saia aqui Meu medo não olha Não chora Se buscar ir Oh, sua luz Ora em mim Senhor, as triunfas Eu sou Nós de vestir Eu amo o teu coração Às vezes Eu amo o teu coração Eu amo o teu coração Não saia aqui Meu medo não olha Meu medo não olha Eu amo o teu coração 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 Amém. Amém. Amém.